Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Mais uma matéria aqui do caso Flor Delice. Tivemos acesso a um áudio em que Flor Delice, desesperada, pede ajuda aos fiéis. E nessa conversa com os fiéis da Flor Delice, pede para que eles postem vídeos na internet. É uma espécie de... faz uma matéria sobre a minha pessoa, coloquem lá, cantem alguma coisa, façam alguma homenagem para mim. Eu vou trazer aqui agora essa matéria para vocês, mas como sempre eu peço, chega aí deixando o teu like. É muito importante aí você deixar o teu like, a sua inscrição é importante demais aqui para o canal. Então não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você é inscrito, aciona aí, chega apoiando com o seu like, compartilha e comente, Brasil, comente. E não se esqueça de verificar o sino, a notificação está ativa, que é para você não perder nada aqui no canal. Uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha? De olho nos fatos! Eu vou soltar agora para vocês e nós vamos comentar aqui. Vamos trazer... eu peço a tua opinião, peço o teu comentário, que é muito importante. A opinião pública é muito importante para esse caso. E antes de eu soltar aqui, deixa eu mandar aqui um recado para as pessoas que criticam o nosso trabalho. Comparando aqui as matérias do SPT, da Record e dos outros canais aí que tem jornalismo, que tem seu canal aqui na plataforma, não é diferente. Isso aqui é um trabalho do jornalismo e é um trabalho, é o nosso trabalho. Então, respeito ao nosso trabalho, nós estamos usando o nosso direito de liberdade de expressão. Só para ficar bem claro aqui, que nós temos um país que me dá o direito de liberdade de expressão. Então, nós estamos aqui trazendo uma matéria relacionada ao jornalismo e, além do mais, temos base o suficiente para poder estar aqui trazendo o jornalismo de verdade. Só para quem vem para cá criticar, e é claro que quem critica, se for uma crítica construtiva, nós estamos aqui para atender e até mesmo, quem sabe, aplicar aqui no nosso trabalho. Agora, em criticar o nosso trabalho, que para de falar de Flor Delis, pelo amor de Deus, chega de hipocrisia. Então, vamos lá, deixa o teu comentário aqui. Muito obrigado a vocês que estão sempre aqui presentes. Vamos ouvir o áudio, Brasil. Vamos ouvir o áudio. Não precisava muito mandar esse recado, tá? Vamos lá. Acompanhe aí. Por favor, gente, gravem o vídeo. É só você ligar no celular de vocês, botar, cantando na televisão, no rádio, esse louvor, e cantar inteiro. Vocês gravando no celular de vocês no vídeo, vai ficar melhor para colocar no canal, entendeu? Por favor, gente, gravem o vídeo. É só você ligar no celular de vocês, botar, cantando na televisão, no rádio, esse louvor, e cantar inteiro. Vocês gravando no celular de vocês no vídeo, vai ficar melhor para colocar no canal, entendeu? Observa, Brasil. Observa que, em tom, isso para mim, soa como um tom de desespero. Flor Delis pedindo que os seus fiéis publiquem um vídeo, um vídeo caseiro, cantando, e tem um vídeo desse circulando, principalmente na página da Flor Delis, quem acompanha lá a página dela, e no seu Instagram. um vídeo, uma música de fundo, uma música de autoajuda, né? Homenageando a Flor Delis. Só que, lamentavelmente, isso aí é forçação de barra. Eu costumo dizer que quem pede para alguém postar uma matéria, faz uma declaração para mim no Facebook, Ah, por favor, tem uma pessoa que eu conheço, que pediu uma membra, a pessoa não era muito bem-vista, e eu extraiei as pessoas, Ah, hoje eu quero falar muito dessa pessoa, não era aniversário nem nada, geralmente é aniversário. As pessoas vão lá, fazem uma homenagem, postam alguma coisa, prestando ali a felicitação para a pessoa e tal. Isso é comum. Agora, faz uma homenagem para mim fora de época, não é aniversário, não é nada assim, comemorativo. Não é pessoa esposa, é marido, quer fazer homenagem para a mulher, para o marido e tal, para o filho e tal, até tudo bem. Agora, pedir, pedir, pelo amor de Deus, faz um vídeo, faz um vídeo. Isso é desespero. A Flor Delis está desesperada. Isso tudo aconteceu depois, depois da audiência. Depois da audiência de instrução e julgamento, Flor Delis vai fazer este apelo aos seus fiéis, pedindo para que os mesmos publiquem ali um vídeo para ela. Ah, eu vou comentar, eu peço até vocês para deixar aí um comentário aí, Brasil. É muito importante o seu comentário? Muito importante. E ela fala bem claro, poste um vídeo, faça um vídeo, para mim, para ficar melhor, para eu colocar no canal. Você lembra que quando o Flor Delis fez um apelo no seu canal, pedindo ajuda das comunidades, e que estava disponível o telefone dela para que quem quisesse participar do seu canal, você lembra? Isso tudo aí, gente, é uma jogadinha para atrair mais público e também para mostrar que ela não está sozinha. Isso é uma jogadinha para ela mostrar que ela tem apoio, ela tem gente com ela, tem gente apoiando o trabalho dela, tem gente que está torcendo por ela, tem gente que está junto com ela, que ela não está só. E também, é claro, para ela mostrar que ela tem fã. Os seus fãs estão apoiando ela, que ela não está só. Então, o que a gente vê com isso? A gente observa que a Flor Delis está desesperada, Brasil. Perdeu popularidade, é claro, não tem popularidade, não tem ajuda, os seus advogados não estão conseguindo provar nada daquilo que a justiça está provando. Então, ela vai recorrer à massa, recorrer a membros, recorrer a amigos, recorrer a familiares. Só que não está dando muito certo, não está dando muito certo, porque até então, só tem uma postagem. se você for no Instagram, no seu perfil no Instagram, só tem uma postagem, não vou trazer aqui agora, não, só tem uma, porque vai ter direitos autorais, é uma música. Ela pede, ela manda a música, e pede para as pessoas cantarem fazendo uma homenagem para ela. É isso mesmo. E aqui, aqui fica claro, fica bem claro para a gente entender que a Flodeliz, ela está desesperada. Desesperadamente, pedindo socorro. Só para vocês analisarem bem, o tom, olha, preste atenção no tom, tudo isso para quê? Para colocar no canal. O canal de Flodeliz, que tem pouco mais de 300 mil inscritos, ela tem muitos seguidores, aí eu pergunto, esse áudio, nós tivemos acesso, já está circulando aí, se torna público, se está na rede, se torna público. Então, por que que ela pede, ela pede ajuda, se ela tem, no seu Instagram, quase um milhão de inscritos? Pois bem, se ela tem quase um milhão de inscritos, não seria espontâneo, alguém postar alguma coisa, comentar alguma coisa, falar alguma coisa, só que o que nós vemos, o que mais acontece, as pessoas, não apoiaram a Flodeliz, claro que tem aquele fã clube, aquela coisa toda, dos fãs, da Flodeliz, da sua palavra, a expressão é clara, eu sei que tem muita gente aqui, que é bastante inteligente, a expressão é clara, por favor, gente, por favor, me ajudem, por favor, me ajudem, porque, poste um vídeo, faça alguma coisa por mim, não me abandone, mostra que, nesse vídeo, simplesmente, esse vídeo é para mostrar que eu não estou sozinho, esse vídeo é para mostrar que eu não estou só, que tem gente comigo, ah, então, ah, então, eu pergunto, precisa, precisa de homenagem, para mudar isso, precisa de, dessa forçação de barra, de forçar essa barra, para mostrar que tem seguidores, que tem gente apoiando, não precisa, o melhor apoio, que nós, possamos, ter, não, não é melhor, eu vou melhorar essa fala aqui, o melhor apoio, o melhor apoio, o melhor apoio, o que você deve ter, é da sua família, é o melhor apoio, só que a família, a família, quase toda, está junto contigo, no mesmo bar, ou seja, a barca, a barca, e foi todo mundo junto, a barca, chamada, justiça, então, vem acompanhando as matérias aqui, sabe, que, as matérias, como nós temos, publicado aqui, tudo com base, tudo com base, nos autos, né, segundo, o Ministério Público, e a Polícia Civil do Estado de Janeiro, a família toda, está sendo indiciada, a família toda, indiciada, por mandar matar, a Anderson do Carmo, então, agora, já que não tem como, ter apoio da família, eu vou buscar apoio de quem? Vou buscar apoio dos fiéis, só que, os fiéis, tem uma outra matéria aqui, que nós, com base, em uma, um depoimento, de uma fiel, que postou aqui, no nosso canal, comentou no nosso canal, e a gente trouxemos aqui, ela diz, ninguém mais quer saber dela, ninguém mais, ninguém mais, traiu, a todos, pelo simples fato, de ter participado, segundo, do Ministério Público, ter participado, ou ter participado, ter uma participação, ativa, comandante, da morte, do seu próprio marido, então, o que fica óbvio, é que ela não tem, apoio, familiar, porque todos estão, no mesmo bar, e nas redes, eu tenho uma certeza, que, com um milhão, de seguidores, que ela tem no Youtube, ou melhor, no Instagram, se fosse para apoiar, seria espontâneo, Fondelis, seria espontâneo, simples assim, seria espontâneo, só que, quem é que vai apoiar, quem é que vai apoiar, aquilo, ou aquela, ou aquele, que a justiça, está mostrando, na verdade, quem é a pessoa, a justiça, está, mais do que séria, em provar, que você tem, muita culpa, no cartório, agora, vim a rede, vim a, essa mensagem, essa mensagem, ela está mandando, para os fiéis, para todos os fiéis, por favor, gente, me ajudem, postem vídeo, para mim, ou seja, no canal, e lembrando, lembrando, que o canal, depois que ela foi, ouvida, não se posta mais nada, você lembra, que toda semana, toda semana, toda semana, a Fondelis, estava vindo a público, e, na finalidade, de pedir, este apoio, postar alguns vídeos, fazer alguns comentários, cantar, que é o que ela sabe, fazer bem, cantar, até, até porque, ela ficou mais conhecida, pelo lado musical, do que pelo lado, pastoral, isso tudo, englobou, englobou, todo o seu ministério, juntou, a obra social, com o ministério, e a ministério, de louvor, devolvou, não, 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 Brasil, não, força barra, deixa no comentário, aproveito, peço vocês para subir like, é importante, peço vocês para subir like, é muito importante, vocês subirem o seu like, aí, comenta aí, o que vocês acham, dessa, desse, desse, pedido de ajuda, de Flor Delis, meio que num tom desesperado, pedindo seus, gente, isso é demais para mim, isso é, olha Brasil, para quem é, do anonimato, para quem está aí, ah, posta alguma coisa para mim, fala lá alguma coisa, eu sei o que eu estou falando aqui, pedir alguém postar alguma homenagem, já é feio demais, porque isso tem que ser espontâneo, ainda mais na pessoa pública, como a Flor Delis, além do mais, além de tudo, a Flor Delis está enrolada, até o tutano, está envolvida, no caso, gente, é muita, muita cara de pau, para que ninguém tenha dúvida, que a voz é dela, Brasil, é muito claro aí, tá, muito claro, Entendeu? Não tem como, não tem como, duvidar que, é a fala da Flor Delis, é a voz dela, não tem como, aí você, para, para ter mais certeza, só aí no Instagram dela, tem uma, essa, essa, essa publicação, está na página dela, até alguém publicou, um, um fã publicou, no Instagram dela, fez uma publicação de uma música, que ela, que ela, ela sugere, uma música, e a, e a pessoa começou ali, editou ali, entendeu? Como estivesse fazendo uma homenagem para a Flor Delis, tem isso, então, só para vocês terem uma ideia, que esse pedido realmente aconteceu, ela realmente, pede essa ajuda, ela realmente, apela, isso é um apelo, né, melhor o termo, a Flor Delis, está apelando, minha gente, está apelando, deixa eu ver quem está aqui, deixa, deixa o comentário aí, reforce mesmo, comenta, isso aí, é um tom, um tom, de quem, não tem mais segurança, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr, né, não resta mais nada a ser feito, já que, os meus advogados, não podem fazer nada, eu também não posso, então, eu vou fazer o que? Eu vou apelar, vou apelar para as comunidades, só que as comunidades, já deixou claro, que não vai, inclusive, tem uma escrita aqui, que falou, aqui na comunidade, não vou dizer o nome da comunidade, por sigilo, por respeito, tá, a comunidade merece muito respeito, aqui, ninguém quer saber dela, não, ninguém aqui apoia, é mais, é mais, muitos fiéis abandonaram o ministério, até porque fechou algumas portas, algumas portas se fecharam, justamente porque, a flor de lis, ela perdeu, credibilidade, quando se perde, credibilidade, quando não se acredita mais, na pessoa, a pessoa fica, meio que sem chão, primeiro no céu, primeiro lá, credibilidade não tem, porque, é muito escândalo, e a Bíblia diz, que Deus não tem parte com o culpado, Deus não tem parte, tá, deveria, ao invés de pedir, esse apoio, essa ajuda, apelando ali, deveria, confessar, deveria, acabar logo com isso, acabar logo com essa palhaçada toda, né, mas, enquanto isso, Flodelis segue aí, tentando formar um exército de apoiadores, nas redes sociais, porque, sabemos que as redes sociais, elas tem força, as redes sociais, elas tem força, e a força da rede social, é muito grande, as redes sociais, é muito grande, o apoio das redes, é muito forte, só o hashtag, eu apoio o Flodelis, junto aí, com aquele hashtag, aí do Diego Rox, né, aliás, eu quero mandar aqui, eu quero aqui, parabenizar todos os youtubers, pelos trabalhos, todos os youtubers, todos, todos os youtubers, estão de parabéns, um trabalho sério, um trabalho, de, de verdade, né, então, e esse, e a plataforma, tem sido importante, o trabalho pela plataforma, para que esse caso, não venha a cair na impunidade, tem dado certo, a gente vai continuar, fazendo esse trabalho, vamos continuar, trazendo aqui as informações, vamos continuar, a botar aqui a cara, para ser a tua voz, a nossa voz, por isso eu peço a vocês, é muito importante, você fixar o like, seja membro do canal, seja inscrito no canal, apoie, tá aí, você que quer apoiar o canal, nos ajudar aí, a continuar, gente, por trás, por trás das câmeras, não é fácil, não é fácil, estar aqui, para trazer uma matéria, estar sempre apurando informações, para trazer para vocês, um trabalho sério, fazer um trabalho sério, realizar aqui, quando chega, até vocês, é porque, foi muito trabalho feito, não é só câmera, não é só a máquina, são muitas coisas, são muitas, são muitas outras faturas, por isso a gente pede ajuda, apoio, apoio, peço a vocês, para apoiar, o superchat está aí, é muito, muito importante, ajuda bastante, tem algumas informações aqui, no link da descrição do canal, e eu quero mandar um recado, para você que quer ser, um consultor da Central Gospel, parceiro do canal, como ser um consultor da Central Gospel, faturar até 40% aí, de lucro, em cada bíblia vendida, em cada produto, cada produto literário, cristão, é a segunda maior empresa do Brasil, você quer mais informação, tem um link aqui, tem um link da loja, você comprar, você quer dar presente, tem presente, bíblia de presente, quer dar presente, livros devocionais, são mais de mil itens, parcela, vou cartão, contas vezes você quiser, e ainda, entrega em todo lugar do Brasil, outro detalhe, você parcela em contas, vezes você quiser, e chega na sua casa, se você não precisa ir até uma, editora física, tá, e outro detalhe, é, se você quer ser um consultor, tá o link aqui, como você ser um consultor, plano de carreira, é ótimo, tá, não vai existir mais loja, da central gospel, quem quiser comprar, qualquer material da central gospel, somente pelos consultores, seja você um consultor, tá, o link tá lá, o link é um vídeo, você acessa esse link, todas as informações, como o seu, ou tem um outro link, que é um contato direto, com o consultor, não, com o executivo da central gospel, que vai lhe passar todas as informações, como você ser um consultor, Brasil, muito obrigado aí, pelo teu, pela tua, pela tua audiência aqui no canal, se inscreva, se inscreva, compartilha, pra três, pra quatro, muito obrigado a todos que estão comentando, já vou responder a todos, eu vou responder a todos, sempre respondo, fico por aqui, paz! paz!